Bora comer, a gente vai almoçar. Enquanto isso, vamos ver e comentar o apartamento Mickey. Que é mais famoso como apartamento do Alonzoca. Uau, quem será? Tá ligado? Quem será que pira na Disney pra caralho? Maitei Alonzoca? Então vamos ver isso aqui. Com certeza esse vídeo foi o mais... Essa mulher aqui, como é o nome dela, a Domo Arquitetura, parabéns, Domo, seus vídeos são muito legais. Mas ela é muito contente, né, velho? Ela é muito feliz. Ela é feliz, cara. Você vê que ela é feliz, cara. Uma pessoa feliz. Ela não fala... Assim, eu sei que ela tá gravando um vídeo. Sim. Mas ela passa uma vibe muito feliz, mano. Então parabéns aí pela felicidade. Não é a gente que chega todo mundo no chat. Não, se fosse a gente fazendo esse vídeo aqui... Porra! Isso é o tour completo do apartamento Mickey. Ela passa uma vibe feliz, cara. O apartamento da Maitei do Alan. Prontíssimo. Vamos começar por essa cozinha? Vocês lembram? É só aquele tour rapidinho pra... Assim, eu vou falar... Eu vou dar a minha análise de tudo. Então, eu vou ensinar aqui, na verdade, a Doma como se faz um apartamento. Então aqui eu já vou falar. Lindo, maravilhoso, eu terei igual. Vou relembrar, tá bom? Cozinha mais linda do mundo, com essa farm assim, maravilhosa. Cara, lindo pra caralho. Tá assim, gozada, tá? Por isso que temos coisinhas fora do lugar. Eu não acho fora do lugar, né? Cozinha com vida é bom. Olha só. Se aqui tiver vida na nossa cozinha, a gente mata. Cozinha com vida não é muito legal, não, cara. Cozinha com vida, normalmente, quando ela fica... Sabe? A gente costuma matar aqui. Essa porta de correr aqui é maravilhosa, né? Olha só. Quando quer fechar a cozinha, eu não vou fechar totalmente, porque agora a gente tem um bebedor aqui de gatinho. Aí você fecha aqui, ó, essa porta e isola completamente, tá vendo? E esse painel amadeirado continua aqui, nesse cantinho alemão da sala de jantar. Ó, falei que ia beber água. Tá indo ali. Oiê. Oi. E aqui na sala... Ai, gente, olha que delícia. Não, eu tenho que criticar isso aqui, não tem como. Tá maravilhoso. Pronto, essa é a minha crítica. É o pedacinho favorito aqui do apartamento deles. E aqui na sala... Aí eu criei uma mesinha assim. Que é um banquinho assim na parede e do outro lado cadeira. Eu acho bonito. Muito bonito. ...além de um outro gatinho lindo, gente. Olha este gato que maravilhoso. Bom, ia mostrar o banco. A grande novidade é esse banco que a gente tem por aqui. Desculpa, eu deixei minha mochila aqui. Baguncei um pouquinho. Mas olha que legal, eles acabaram aproveitando como sapateira. Época de pandemia, né? Chega aqui, ó... Não, qualquer época. Qualquer época eles vão inserir uma sapateira. Ó, no apartamento Mickey. E já deixa os sapatos no lugar. Olha que linda que tá. Que lindo, cara. Que delícia, né? Cara, isso aqui dá uma aula naquelas casas de rico que a gente vê. Isso aqui dá uma aula. Aula. Ó, todos os espaços ocupados. Nossa, cara. Ó, tem um sofá e na frente do sofá tem o quê? Uma TV. Não tem nada. Não tem uma sala que não dá por nada. Eles falaram que estão usando muita churrasqueira durante esse período. Nossa, que churrasqueira bonita. Aliou, e olha aqui. Hum, máquina de café. Churrasqueira bonita. Churrasqueira top. Esse cantinho aqui com as banquetas também é uma delícia. Depois, não sei se vocês lembram, a gente tem essa pequena mesinha de apoio aqui e... Pequena, do tamanho da... Do tamanho da minha sala. Essa pequena mesinha. Tem uma pequena mesinha também. Quatro lugares, a nossa tem dois. O jardim vertical. É original? É verdade. Esse grande baú aqui embaixo que também vira um banco. Legal. E pra cá são os quartos. Que eu não tinha mostrado ainda. Eu vou passar por todos os cômodos, com calma. Mas eu vou focar mesmo nos cômodos que eu não tinha mostrado nos outros vídeos. Já fiz, tá? Um monte de vídeo. Pra quem é novo aqui no canal, eu vou deixar na descrição. Vocês podem assistir a playlist também, Apartamento Mickey. E aproveita e já se inscreve no canal se for novo por aqui. Vou começar aqui, ó. Ai, que fofo, gente. Temos muitos itens da Disney por aqui. Vou começar pelo quarto de visitas. Aqui no quarto de visitas é onde a Maitê trabalha. Olha aqui a bancada dela de trabalho, tá vendo? Tem um monte de bichinho. Vamos analisar isso daqui. Que aqui a gente não tá de bobeira. Tá escrito aqui, ó. Não sei. Não consigo ler. Ah, ela tem a coisa. Ah. É só minha docinha. Mentira. Mano, me respeito pelo limite. Disney. Lindanças da Disney. Tem o Michael Azalsky com coisinha. Ai, que bonitinho. Ah, mano. Eu, assim, cara, não tenho nada, assim, com a Disney de verdade. Mas eu iria, claro. Eu tiraria foto comigo. Eu não iria pra Disney. Com certeza. Só que eu tenho um problema, cara, que me torna uma pessoa muito única, assim. Eu não vou em brinquedo. Eu tenho medo de altura real, assim. O Silvio foi andando na montanha-russa e quebrou o braço. Isso. Não foi? Foi. Quebrou o braço na montanha-russa. Desde então ele nunca mais vai em nenhum brinquedo. Cara, e aí eu tenho um trauma real, assim, de brinquedo, tá ligado? Porque meio que quando você quebra um braço. Sim. Eu acho que é o mundo te mostrando algo. Entendeu? Tipo, ó, você quebrou o braço. Se você for de novo, na minha cabeça eu vou morrer. Eu vou morrer. Como? Como eu quebrei? Te explico. Estava indo em um parque de diversão que existe aqui. Eu não vou deixar. Existe ou já existiu? Vou deixar uma dúvida aqui pra ficar mais fácil, né? E aí, eu tava nesse parque de diversão. Eu fui sair fora. Meus pais até estavam falando disso esses dias, né? Sim. E sabe o que aconteceu com aquela trava de segurança? Não travou. A trava de segurança não travou. Sim. Aquela trava de segurança que serve pra você não ser jogado pra fora, não travou. Aí eu tava saindo... O brinquedo desceu. Eu segurei com tanta força o brinquedo, que minha mão ficou segurando. Tipo assim, ó. Ele dá um tranco. Não dá o tranco? Eu tava segurando aqui, ó. Meu braço ficou segurando e aqui quebrou. De tanta força que eu tava, aqui segurou e aqui quebrou. Porque eu tava segurando com muita força. Coitado. E aí eu saí com o braço quebrado. Saí com o braço quebrado. Eu tenho duas fotos nesse parque de diversão. Primeira, é quando eu cheguei. E a segunda é eu com o braço enfaixado lá no final do dia. Coitado. Cara, tenho mó vontade de ir aqui, que é no Stealing Shot. Deve ser mó da hora. Pelo nome... Aquele que te joga lá. Deus me livre, velho. Pelo amor de Deus. Cara, eu sou uma pessoa zero aventura. O máximo de aventura que eu posso fazer é umas trilhas. Tirando isso, acabou. Olha que coisa mais fofa, gente. Tem isso espalhado pela casa toda. Toda hora que a gente olha, tem alguma lembrança da Disney. Eles são muito... Eu notei aqui um Homem-Aranha. O que é isso aqui? Ah, olha que legal, cara. Legal. Tem alguma lembrança da Disney. Eles são muito fãs mesmo. Queria mostrar essa cabeceira. Tá vendo que tem metade da parede aqui no Lambri? Olha só. Isso aqui é um Lambri feito com painel de MDF laqueado. E tem só alguns frisos, tá vendo? E o resto da parede é todinho revestido com papel de parede. Olha que graça. São constelações. Claro, Lambri. Eu tô chamando de Lambri, mas na verdade, como eu disse, isso aqui é um painel ripado, pintado. O Lambri. Claro, claro. E mesmo a gente usa de vez em quando, mas algumas vezes acaba saindo até mais caro. Por isso que a gente dá, né, uma inventada de vez em quando. Tem uns hoje em dia... Não, o nosso quarto aqui... Você compra pronto. Só o Lambri. Só o Lambri. Só o Lambri. Claro. Até no teto é o Lambri. Confira. Confira. Cola e encaixa um no outro. Outro dia eu mostrei no meus stories. Não sei se vocês me acompanham pelo Instagram também. Vou deixar aqui. E também queria dizer que o Lambri não é só pra quarto de bebê. A gente tem muito essa memória, né? Que esse Lambrizinho rodeando ali as paredes... O Alisson comentou aqui, ó. Do que ela falou, só sei o que é MDF. Que é madeira. Lembra um quarto infantil. Aqui é um quarto de visitas adulto. Mas a gente queria ter ali uma cabeceira que não fosse estofada. Até pra facilitar a manutenção. Sim. Então a gente pensou nesse painel, cobrindo aqui essas costas, de onde encosta o travesseiro, numa madeira. Pra não ficar aquele painel reto, o ripado, trouxe esse charme. E o papel de parede não tem jeito, né? Ele veste o quarto de um jeito. Eu adoro. Essa mulher é muito feliz, mano. Ela é muito feliz mesmo. Ela é muito feliz. Ela é uma que faz. E o papel de parede, além de vestir o quarto, né? Como a gente costuma falar... Esse é o problema dela. Ela me deixa até mal. Porque eu gosto de fazer live. Só que eu xingo todo mundo. Aí eu fico até mal, tá ligado comigo mesmo. Ele decora. Sabe aquela parede que às vezes tá meio sem graça? Claro, uma pintura vai super bem. Mas eu sou muito fã de um papel de parede. E não precisa ter medo. Não precisa colocar só atrás de uma parede. Pode contornar. Pode revestir todas as paredes. Claro que o investimento é um pouquinho maior. Mas não fica coisa mais linda, gente? Olha isso. Eu amo. E aqui do lado, tá vendo essa portinha? A gente roubou um pedacinho lá da lavanderia pra criar como se fosse um roupeiro embutido. Desse lado aqui a gente tem um guarda-roupa também. Mas a gente pensou num espaço extra. Aqui, ó, essa porta é a porta do banheiro. Vocês lembram desse banheiro? Não. Coisa mais fofa, olha. Que tem esse Mickey desenhadinho aqui no revestimento. Aliás, esse revestimento a gente usou por todas as paredes e no piso. Olha só que gracinha. Ele parece um granilite, né? Todo pintadinho. Granilite. E é o mesmo, exatamente o mesmo acabamento, tá? Esse aqui é o natural. Claro. É aquele acabamento fosco. Piso e paredes todas o mesmo revestimento. Ah, eu tinha mostrado no outro vídeo. Esse cesto, olha só. É uma palha sintética. Sou muito fã de cestos no banheiro. Cesto pra roupa suja, sabe? É prático você pegar o cesto e levar pra lavanderia. Sai recolhendo a roupa suja da casa. Acho ótimo. Mas os cestos de palha natural são meio chortinhos. Sim, porque eles mofam. Pra colocar nos banheiros porque tem umidade. E com o tempo começa a apodrecer, começa a ficar um cheirinho. Dá uma mofada. A palha sintética é a melhor solução que existe. Olha esse lavabo. Nossa! Olha que coisa mais linda. Aqui o papel de parede tá continuado agora. Claro, você caga no céu. Então, mano. Você caga no céu, é verdade. Você caga no céu. É verdade. É uma novela. Eu comentei que agora o papel de parede tá lindo, assim, com esse desenho continuado, porque a gente precisou refazer essa instalação. Vou contar a novela. Vocês sabem a diferença entre papel de parede e painel de parede? Claro que não. É simples. O papel de parede é em rolo e você tem sempre o mesmo desenho. Ele se repete. É um padrão. De faixa em faixa. É claro que você precisa ter aquele ajuste pra casar o desenho e ter aquela continuidade. Mas de uma faixa pra outra, o desenho não muda. O painel de parede muda. São faixas com desenhos diferentes. E no final das contas, forma um grande painel. O que aconteceu? No dia da instalação, deu um problema nas agendas. O instalador não pôde vir no horário combinado. Veio um outro dia, um outro horário. A gente não estava aqui. O que aconteceu? Ele instalou as faixas fora de ordem. O desenho não ficou continuado na parede. Não fazia o menor sentido. A nuvem começando grande, terminando pequenininha. A gente precisou tirar todo aquele painel. Olha, não. A gente precisou tirar todo aquele painel. Ai, que saco. A gente precisou tirar todo aquele... Mas o instalador não sabia disso, velho. E colocar um novo. Eu ia ver que não sabia. Sim, comprar um pouco a mais. A gente dividiu o prejuízo entre a loja, que estava fazendo o serviço de instalação, e a Doma. A gente se sentiu, sim, responsável, porque é trabalho do arquiteto, está do lado dos fornecedores. Para instruir como deve ser, seguindo o projeto. Essa bancada é quartzo branco, e a princípio a gente não tinha colocado pedra aqui no fundo, está vendo? É nesse frontão. A ideia era entrar com papel de parede. Mas, eles notaram que estava respingando um pouquinho. Então, eles falaram, não, Tati, vamos completar esse frontão em pedra. É o mesmo material aqui da bancada, para a gente não correr risco nenhum. E banheiro bonito, bom. Tudo lindo, cara. Aquele banheiro clean, quer ver? Eu vou fechar a porta aqui. É clean, mas ao mesmo tempo. É lindo! Ó, cheio de informação. Cara, que coisa maravilhosa, gente. Delicado, não é? Está linda essas nuvens? De iluminação, já vou comentar. A gente tem um pontinho aqui, ó, central. Eu vou apagar, porque quando eu ligo ele, acende junto o vento kit. E a gente tem uma outra iluminação, só uma fitinha de LED aqui, ó, embaixo do espelho, por trás, está vendo? Aquela iluminação indireta. Lembra a história do papel de parede? Que? Torneio de rico. Torneio de rico, total. Lá no quarto de visitas, que não precisa ficar com medo de ousar, não precisa seguir só numa parede. Pode revestir todas, se você quiser. Como a gente fez aqui no lavabo. Vocês estão gostando? Ou só a gente? Aqui, no quarto do casal. Só para eu saber. No quarto da Maitê e do Alan. Olha que coisa mais linda. A gente tem todas... Comida, eu queria morar nesse banheiro, você é louco. Essas paredes do fundo aqui, revestidas também com papel de parede. Quando a gente entra aqui, olha, na suíte dele, na suíte de casal, a gente já tem o papel de parede. Parou, parou, parou. Agora a gente vai saber onde o Alan dorme. Então agora é aqui o ninho de amor. O ninho de amor, meu Deus. E ele continua até ali, a cabeceira, até o final. Mas olha como é delicado esse papel. Dá para ver, gente? Dá para ver. É como se fosse, assim, uma trama de linho. E aqui embaixo tem essa... Uma trama de linho. Não parece uma trama de linho? E eu olhei para isso e falei, uma trama de linho. Na hora, a primeira coisa que me deu na minha cabeça foi, uma trama de linho. Marcenaria. Isso daqui é um painel, olha. Um painel de MDF pintado, laqueado. Nesse tom de azul, o mesmo tom que a gente usou, ó, na porta. E olha a bandeira lá em cima. Tá vendo? Seguiu a mesma cor. E a gente seguiu a mesma linha mesmo. Eu não sei ler. Chorona. Caralho, por que chorona? Não faz isso, não. Na mesma altura desse painel lateral, a cabeceira. A gente quis aproximar o tom de azul. Então, sobretom. Só que aqui, ó, é estofada. Tá vendo? Ó, é fofinha. É um tecido. Hum, quero. Ai, gente, eu gosto tanto desses objetos de decoração que eles têm espalhados pela casa toda. Toda hora a gente lembra da Disney, né? Sim. Adoro. Olha só que delicada essa cúpula. É um tecido de linho, tá vendo? Aqui sim é um linho natural. Um linho muito parecido com essa gase, olha, que a gente usou aqui na cortina, tá vendo? Como a gente já tinha bastante cor nesse quarto, essa cabeceira azul, esse painel lateral, a porta, a gente acabou escolhendo um tecido um pouquinho mais neutro pra colocar nas cúpulas e na cortina. Sabe que eu sou muito fã de linho sintético, pra cortina principalmente, né? Você tira, põe na máquina, lava, deixa secar ali algumas horinhas porque essa gase, por que chama gase? É como se fosse uma gase de curativo mesmo. Ela tem uma trama bem aberta, sabe? Entendo, moço. E ela segue rapidinho. Eu acho sensacional, é prático. Mas pra cúpula a gente acabou usando um linho natural. Você não vai sair lavando cúpula de arandela toda hora, né? Ai, meu Deus do céu. Olha quem tá aqui querendo entrar e fazer companhia. Você quer ficar aqui comigo? Quer? Você quer? Oi, fica aqui comigo. Eu não quero, não? Meu Deus. Essa é a minha chave. Você quer ver? Ah, eu posso fechar. Ai, meu Deus do céu. Coisa linda. Ai, você gostou da câmera. Essa parede verde aqui, olha que coisa mais linda, que tá super bem cuidado. Vocês lembram que a gente tem uma irrigação aqui, ó? Ah, é verdade. Isso aqui é igual. Caralho. Da irrigação. E essa daqui, ó, é a calha, que coleta a água. Que fica pendendo aqui. Vamos estragar a marcenaria. Ah, você viu a minha mão, né? Pra não estragar a marcenaria. Bem, o gato se joga na marcenaria, tá ligado? A água, não. Mas o gato tá certo, o gato tem que estragar tudo mesmo. Animal é feito pra estragar as coisas, não é pra consertar nada, não. A Nami direta, ela come umas coisas aqui. Ela comeu o travesseiro. Ela comeu o nosso rodo. Comeu o rodo. Comeu o rodo travesseiro. Comeu o fio do microfone. Nossa, a Nami deu um prejuízo. Na mesma semana que ela chegou, ela comeu o fio do microfone. Só comeu o fiozinho do microfone que eu usava na câmera. O microfone só custava dois mil. Pra já dar bom dia, tá ligado? Eu usava pra trampo antigamente. É o preço. Tava pra vender esse microfone, eu ia vender o microfone. E ela foi lá e foi no fiozinho, cara. Nem no microfone, ela só foi no fiozinho. Mas em troca ela nos deu felicidade. É lógico. Animal é pra isso mesmo. E amor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que bonitinho esse rolê, né? Da hora. Ah, sabe um detalhe bem legal da gente falar? Altura, né? Medidas. Medidas. Então, geralmente eu gosto dessa mesinha lateral um pouco mais baixa que o colchão. Faz sentido pra pegar uma água. Pode ser até na mesma altura, mas mais alta incomoda. É claro que eu pensaria nisso se eu comprasse uma cômoda pra minha cama. A altura da arandela já é um pouquinho mais complicada. Não, não é complicada. É mais detalhada. Vai depender também da altura do colchão. E vai depender do modelo da arandela. Se ela tiver aquele bracinho articulado, ela geralmente tem uma medida mais alongada. Então, se o ponto estiver ali muito próximo do seu colchão, com aquele bracinho, a cúpula vai ficar ali em cima de você, né? Coloca esse ponto mais alto. Porque a ideia é iluminar um livro ou a própria mesinha lateral, né? Pra você enxergar o que tem ali em cima. Se for um pontinho menorzinho, né? Esse problema é que a gente não tem. Porque do lado da nossa cama tem o que? O guarda-roupa. Tem a cama e o guarda-roupa. O que que cabe no nosso quarto? A cama e o guarda-roupa. Sim. É isso. Calma o espaço. A cama tá aqui, mano. Antes você não vê que a gente não conseguia nem andar no quarto. Sim. Mas tá ótimo. É como a gente tem aqui, olha. Uma cúpula fixa, né? Ela não se movimenta. Ela não é articulada. Aí você pode considerar cerca de 50 centímetros acima do colchão. Vou considerar. É uma média boa. Boa média. Não tiver pensado nisso. Cara, assim. Pelo amor de Deus, gente. Se vocês têm dinheiro pra ter seu lugar aqui, contrata essa mulher. Ela manja muito. Eu vou contratar alguém, tá ligado? Porque eu nunca ia... Cara, o que eu ia pensar? Cabe? É. Eu ia pensar, cabe? Uma mesa? Cabe? Pega a trena. É, pega a trena. Coupe. Vai na loja. Coupe. Dá certo. Coupe. Eu não ia pensar na altura do cara da 4. Nada disso, velho. Não sirvo pra essas coisas. Esse piso amadeirado é um piso vinílico. Olha que linda. Deixa eu ver aqui perto da luz pra vocês verem melhor. É uma cor bem delicada, né? E a gente procurou usar o mesmo tom amadeirado, olha só. Pra mesinha de cabeceira e pra esse detalhe aqui da arandela. Pra ficar todo mundo casadinho. Mas podia ser diferente, tá? Isso eu acho legal. Não teria problema. Mas eu acho legal. Olha o tom, olha só. Esse detalhe. Tá vendo o acabamento aqui do interruptor? Tá vendo? O interruptor bonito. Como ele fica muito mais camuflado do que se fosse branco, né? É verdade. Nossa, mas o interruptor é bonito. Ah, o banheiro eu já tinha mostrado no outro vídeo, ó. Mas eu vou mostrar de novo aqui pra vocês. Então é aí que o alancada. Tem cestos de novidade. Olha só, de novo. Cesto sintético, tá vendo? Cara, legal isso, né? Essa palha aqui, muito mais prática. Como eu já comentei. Gente, eu falei de todos os revestimentos, todos os detalhes desse banheiro no outro vídeo, tá? Recomendo. Mas tá vendo como o Alan Amarté é rico? Vocês lembram? Por quê? Eles não dividem a mesma pia. Eles usam pias separadas. Ah, é verdade. Cara, eles não são, eles são ricos, mas não ainda, eu acho que não estão milionários. Porque milionário tem duas privadas. Eles estão, entendeu? Assim, ó, eu acho que tem uma lei. Se você é milionário, você tem duas privadas. Se você é um nível exorbitante, eles teriam dois chuveiros, dois banheiros e duas pias. Mas é que eles já são ricos. Olha aqui, ó. Incrível. Tem também os cestos de novidade. Olha só, de novo. Cesto sintético, tá vendo? Essa palha aqui. Mas tá muito bonito, né, mano? Como já comentei. Cara, tudo isso aqui eu acho bonito. Não tem o que comentar. Vou falar bonito, 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 bonito. Cara, gosto muito parecido com o nosso gosto. Muito parecido. Muito, muito mesmo. Eu falei de todos os revestimentos, todos os detalhes desse banheiro no outro vídeo, tá? Recomendo. Olha aqui. Vocês lembram? Ah, toma, agora que eu tenho que falar, o nosso também é de apertar botão. E aí, como fica? Não dessa marca e não desse modelo. Mas o nosso também, o nosso caso é de apertar um botãozinho também. E aí, chupa. Lembram? Eu acabei não mostrando na frente da cama, né? Olha só, esse painel, na verdade, é o fundo do guarda-roupa. Aqui, olha, tem uma portinha. São os armários deles, tá vendo? Aquele walking closet, né? Que a gente chama. Você anda por dentro dos armários. E aqui é o fundo. Olha só isso. Eu tenho um walking apartment. Eu ando por dentro do apartamento. Armário não dá, mas o apartamento é possível. Esse detalhe. A gente acabou comendo um pedacinho do armário pra criar um nicho aqui, pra colocar os aparelhos. E este ladinho aqui, ó, é um roupeiro. Só essa porta é que abre pra esse lado. E aqui, quando entra no quarto... Tô no mesmo patamar do Alan. Meu banheiro também tem privado. Foda. Ah, Arthur, olha, nem dá pra ver, né? Mas tem mais um armário aqui também. Esse sim tem portas, tá vendo? São duas portinhas aqui, olha. Só lá dentro que não tem portas. Esse aqui é o estúdio do Alan. Ai, eu já queria começar cantando. Nossa! Dois PC. É um pra fazer a live e o outro pra jogar. Entendeu? E tá tudo cheio de espuma. Aham. Essas espumas. Eles contaram que isso aqui foi o gatinho, olha, que arranhou. Vocês estão vendo a espessura dessa espuma? Tô. Olha só, a gente revestiu todas as paredes. Hum, nosso sonho de consumo aqui. Que a gente até desistiu de comprar, porque cabum, não entregou. Obrigado, cabum. Nossa, véi. Não comprei na cabum. Não comprei na cabum. Não comprei na cabum. Não comprei na cabum. Eles iam. Mano, passaram um mês pra chegar e falar. Ai, não. Roubaram. Sumiu. Sumiu, roubaram. Aí depois, mais um mês pra devolver o dinheiro. Mais um mês depois pra devolver o dinheiro. Aí você ia ver os comentários da postagem do Instagram. Todo mundo. Todo mundo foi roubado. Todo mundo. Sumiu, podia ir de todo mundo. Impressionante, né? Só que engraçado que eles não vieram até a gente pra falar, né? A gente teve que encher o saco deles. Sumiu, podia ir de todo mundo. Compramos pela internet essas placas. Muito simples, gente. Google. Tem muitos tamanhos, medidas, espessuras diferentes. E elas foram coladas com uma cola PU. Foi muito simples mesmo. Na hora que você precisa fazer algum recorte, basta passar o estilete. Ah, aqui em cima tem um recorte pros trilhos. Olha só, vocês estão vendo? Aqui, ó. Isso aqui, ó, é o trilho de iluminação aqui do estúdio dele. E esse recorte aqui do trilho foi feito na hora que tava instalando as placas. Como eu disse, com estilete, muito... Não tinha no Mercado Livre mais caro. Tava mais caro. Simples. Eu já fiz um vídeo que eu falava bastante sobre acústica. E pra algumas pessoas não ficou... E a gente até desistiu de comprar. Qual a função dessa espuma? A gente usou num quarto. Só que lá a gente colocou só no forro. Aqui a gente colocou forro e paredes, todas. Mas é importante lembrar que essa espuma, essa placa, ela não é uma isolante acústica. Ela é uma absorvente acústica. Ela não vai reduzir a transmissão sonora. Ela vai reduzir a reverberação do ambiente. E pra isso, tá servindo muito bem pro Alan gravar todos os vídeos dele aqui. Aqui na bancada dele, olha que legal. É uma profundidade. Não, quero analisar essa bancada. Uma Gold XLR top, pra conectar um microfone top da Rude. Vamos lá. Ele tem aquele... Aquele que é o pai do que a gente tem aqui, né? Ela não tá com nada. Esse daí a gente também tem. É. Isso aí. E daí que o dele é o triplo do tamanho desse daqui? Que o dele tem mais botão que o nosso. Ah. Não precisa de tanto botão. Tem claro que a SIT eu tenho também. Só não é o mesmo valor e a mesma marca. Mas essa mesinha que controla aqui é da hora, mano. Bem maior que aquela profundidade. Ele tem duas internets. Claramente a gente não tem. A cidade convencional. Aqui embaixo a gente criou essas portinhas. Ah, esse daí é bom, hein? Isso é bom. Aqui, ó. Aqui. Só tristeza. Tem um floresta de fios aqui embaixo. Cara, aqui de vez em quando eu tô mal de Tarzan. Que eu não sei pra onde vai. Fábricas por onde passa, olha só, um monte de fiação. Mas é muita fiação. Mas assim não fica aquela bagunça aparente. Sim. Fica uma bagunça escondida. É. Esse é o segredo. Você não pode ter uma bagunça aparente. Não é bagunça ficar escondida. Ah, bagunça escondida. Sempre. É tudo escondidinho aqui nessas portinhas técnicas que a gente chama. É só deixar um pouquinho deslocado da parede e passar todo mundo ali por trás. Aqui a marcenaria continua e a gente... Opa, Daniela, tudo bom? Opa. Tem fones. Olha, tem aqueles óculos, né? Olha isso daqui. A gente não tem um... Pô, se tiver alguma marca querendo patrocinar a gente aí, ó, fica à vontade, tá, mano? Qualquer marca que quiser. Gente, vocês estão pensando em se fazer de um videogame de vocês? Manda pra gente. Nossa, não. Aí eu tô falando marca, não pessoa física. As marcas têm dinheiro, cara. Ou a Microsoft bateu trilhão de dólares na bolsa de valor. Será que ela não tem um... A Microsoft tá um pouco se fudendo pra todo mundo. É verdade. Esses nichos pra encaixar... Não, mas Microsoft. Coleção de videogames que ele tem. E essa estante, olha que linda. Esses negócios aí são bonitos, ó. Lindo, hein, cara? Ó a placona de um milhão aqui. Foto dos dois, que bonitinho, cara. Serve de cenário. Ah, que bonitinho. Ele tem uma Sakura Car Cap. Ele tem uma Sakura, mas duas. Duas. Alguém curte Sakura, hein? Aqui pra ele, quando ele tá gravando. E também pra organizar todos esses bonecos lindos aqui. Olha, que coleção linda. Uma das coisas que eu mais gosto é de detalhar a marcenaria. Aqui a bancada foi bem sob medida, fora de um padrão de 50... 55, 60 centímetros. Não, aqui a gente tem 70 centímetros de profundidade. Tem que ser, mano. Pra colocar o monitor, pra colocar o teclado, pra colocar as coisas. Pra caber todos os monitores aqui que o Alan precisa pra jogar o teclado. Mas assim, eu acho que esse padrão maior deveria ser o certo. Porque quando é menor, sempre fica um pouco espaço pra você fazer as coisas. É, não dá pra colocar nada, né? Esses que você compra, assim, que já é pré-feito, velho. Assim, a nossa mesa, a gente comprou uma madeira, né? A gente mandou cortar a madeira. A gente comprou os pés. Os pés. E aí a gente parafusou e colou. A gente colou e parafusou e a gente enverneceu e bichou. Inverneceu. E talhou. E foi isso que ela disse. Eu sempre me orgulho de falar que eu talhei. Mas a bichinha já tá... Daqui a pouco ela vai pedir arrego. Não, já aguentou uma mudança. E eu acho que ela já tá na hora de... Mas eu tenho, eu tenho uma parede nessa mesa aqui. Colado também, bastante espaço. E essa estante aqui do lado, olha, também foi bem sob medida. Vocês estão vendo todos esses bonecos aqui? Toda essa coleção, a gente pediu todas essas medidas pra criar os bichos do tamanho certo. Faz sentido, né? É tão legal, né? Pensar numa estante própria pra uma coleção. E pra isso você precisa, assim, ter essas medidas bem pensadas. Esse painel aqui, ó, que a gente pintou, tá vendo? Esse azul monocromático. Na verdade, isso aqui é uma porta de correr, ó. Ela corre aqui, ó, pra trás da estante. Caralho, mano. Eu acho que se você me jogar aqui dentro, eu saio com um setup gamer. Só com os bagulho que tá parado. Do Anozo, que eu saio com um computador melhor que o nosso. Com certeza. Tá vendo? Pra gente acessar... Caralho, olha aqui, ó. Ele tem aquele microfone que brilha lá da HyperX. Sim, ele é, ó. Aqui, ó. Olha lá. Ela corre aqui, ó, pra trás da estante, tá vendo? Pra gente acessar o depósito. Isso daqui era um antigo banheirinho que a gente isolou. Ah, ele tem aquele bagulho de jogar caminhão, né? Meu Deus. Aquele bagulho, sabe? Que... Jogar jogo de... É... Corrida em geral, né? A gente colocou todos os pontos e criamos... Caralho, velho. Uma frateleira. Que da hora, parabéns. Não tem problema nenhum, tá? Você isolar, né? Você fechar esses pontos hidráulicos de um banheiro pra criar um closet, por exemplo. Ou ampliar um quarto. Ou, como aqui no caso do Alan, criar um depósito pra ele guardar tudo que ele precisa. Não comentei da janela. A gente colocou uma janela acústica aqui também. A gente não trocou a janela original. A gente colocou uma acústica por cima daquela padrão que já existia aqui no condomínio. A porta, a gente tá pensando em mudar. O que você tá comendo, Nani? Ela tá funcionando, mas dá pra melhor... O que você tá comendo? O que você tá comendo? Ela tava comendo alguma coisa. E ela engoliu. E ela engoliu. Não, mas o que você tava comendo, Nani? O que você tava comendo? Ela tá olhando pra gente com uma cara. Mulher! Colocando uma porta acústica também. Bom, mas aí não vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Depois vocês pedem pro Alan contar, tá bom? Ah, ela falou que é do Alan. Eu pensei que era um mistério. O quê? Depois vocês pedem pro Alan. Não, ela falou. A moira passou o vídeo inteiro pro Alan jogar. Do Alan e da Magtê. Se não prestou atenção ou não. Ela falou dez vezes o nome do Alan. É verdade, cara. Eu tive um bug mental aqui. Eu vou deixar aqui, como eu já disse, na descrição, toda a playlist de todos os outros vídeos desse apartamento. Não, ela não falou não. Ela não falou de quem é o apartamento não. Eu vou deixar por aqui. Foda, cara. Oh, que coisa gostosa de assistir, né? Oh, ficou lindo. Ficou lindo, de verdade. Tudo isso aqui, cara, eu acho que é uma meta aí. Ter um lugarzinho confortável com esses daqui. Sim. A gente fala que a gente não gostaria de um lugar grande, tipo gigantesco. Porque pra gente não tem uso nenhum. Pra mim ter espaço sem uso é... Pra quê? Eu vou ter um lugar gigantesco pra não ter uso, pra não ter nada. Acho que é um apartamento de uns 70 metros, 80. É, tá ótimo, cara. Já vai ser maravilhoso, assim. E bem feitinho ainda assim. Coisas que eu gostaria de ter. Lave-seca. Lava-louça. Cara, queria ter. Ah, mas... Você vai gastar? Queria! A máquina faz porque eu vou fazer. E uns lugares... Mano, muito bonito, cara. De verdade. Eu acho que... Perfeito, mano. Não tem nada nem o que falar. Ficou lindo. Essa mulher tem muito bom gosto, de verdade. Parabéns aí. Todos envolvidos.